Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do Sistema Diamante E hoje nós temos aqui uma novidade, que é o coletor de dados através do seu smartphone Sistema operacional Android e também o sistema operacional iOS Então você pode adquirir aí esse novo aplicativo para poder baixar Através do seu próprio navegador e fazer o balanço na sua loja Pode fazer também a pré-venda, escanear o código de barra dos itens Para ajudar o operador, auxiliar o operador E agilizar o atendimento aí na sua loja Também impressão de etiquetas de gôndola Você pode escanear também e já mandar para a fila da impressora E a outra opção também, coletar as informações para serem usadas na cotação Certo? Então você pode rodar a sua loja aí com o seu smartphone E bipando os códigos e já preparando ali aquela lista de cotação Ok? Então vamos lá Para poder utilizar o sistema Você vai, após a instalação Estou aqui com o celular, você vai clicar nesse coletor Tem um ícone aí com código de barras Certo? Então clique, ele vai abrir E aí tem a opção de iniciar coleta Você vai clicar em iniciar coleta Agora vai clicar nessa opção nova coleta Certo? Eu vou colocar um nome para essa coleta Então se você estiver utilizando ele no PDV No checkout para poder escanear O código de barra dos itens Eu posso colocar aqui o caixa que está fazendo atendimento Vamos pôr aqui o caixa 03 E coloco aqui, ó Pré-venda 01 Clico em avançar Ok, ele já vai abrir a câmera Eu já vou pegar o produto aqui para poder escanear Ó, ele está ajustando aqui Ajustando o foco Às vezes tem superfície que é difícil Mas ele já bipou Ok? Eu vou digitar agora a quantidade Vou colocar 4 unidades desse aqui Clico no botão concluir Ok, já está pronto para coletar mais informações Se for apenas esse item Eu vou descer aqui até essa opção Enviar coleta Clico Ele vai gravar essa informação no servidor Certo? Esse servidor é o web Servidor em nuvem E agora eu volto Para o sistema de vendas E aqui no sistema de vendas Eu venho na Na tecla control Seguro E pressiono a tecla P Ele vai exibir as pré-vendas coletadas As listas com os itens Eu vou dar dois cliques Aparece aqui a descrição do produto Clico em salvar Vou clicar aqui em sim Para confirmar as informações E agora é só finalizar a venda Espaço E aí A opção lá para a forma de pagamento Vou pressionar enter Pronto E já finalizo a venda Tá certo? E aí você pode estar se perguntando E quando o produto não tiver código de barra Como que eu vou fazer? Bem simples Eu vou clicar aqui no smartphone Vou voltar para a nova coleta Nova coleta Vou nomear aqui essa coleta Vou colocar aqui PV 02 Avançar Ok Não tem um código de barras O que eu vou fazer? Eu vou descer aqui Vou clicar No campo código de barra Digito o código de barra Certo? Clico em adicionar Código 2 Concluir Ou perdão Só colocar aqui a quantidade Enquanto desse aqui também Concluir Ah, tem um outro produto De código de barra Um produto do hortifruti Eu venho aqui Eu já tenho uma tabela Já sei quais são os códigos Geralmente os operadores Ele já tem de cor também Vou colocar aqui Código 3 Adicionar Ele filtra aqui Código 3 Eu vou digitar a quantidade Digitar a quantidade 2 Concluir Certo? Por último Eu vou descer Até a opção enviar coleta E vou enviar Para o servidor Volto para o sistema de vendas E repito o mesmo procedimento Ctrl P Já apareceu aqui A pré-venda 2 Dois cliques É muito rápido Essa conexão Clico na opção Salvar E vou clicar E vou clicar em Sim Certo? Pronto Já apareceu aqui Já posso finalizar novamente Essa venda Clica em não Ok Outro ponto importante Quando eu pressiono Ctrl P Ele tem um aviso aqui Destacado aqui Em vermelho Os produtos com descrição Em branco Não possuem cadastro No sistema Então cadastre Antes de descarregar A coleta De repente Você escaneou um produto Que não tem cadastro Ele vai coletar O código de barra Só que a descrição Se ela aparecer em branco Você deve avisar O pessoal do CPD O pessoal responsável Pelo cadastro Eles devem cadastrar Antes Esse produto Certo? E Após o cadastro Você vai conseguir Fazer a importação Eu vou tentar Bipar aqui Um produto Que não tem cadastro E nós vamos ver Como que o sistema Vai tratar essa situação Certo? Pronto Então lembra da situação Daquele produto Que não está cadastrado Eu vou simular aqui Vou voltar No aplicativo Vou desbloquear O meu smartphone Aqui Nova coleta Vou colocar o nome Vamos lá CX03 PV04 05 Ok Vamos bipar Aqui o código Vou trazer Aqui Não Esse código É outro código De barra Pronto Ele já bipou Vou colocar a quantidade Aqui 12 Concluir Perfeito Esse produto Eu tenho certeza Que ele não está cadastrado Vamos voltar Para a venda Como que O sistema Vai tratar Essa informação Dá dois cliques Aqui Caixa 305 Pode perceber Que não aparece A descrição Do produto Então você vai ter Que efetuar Esse procedimento Aqui embaixo Abaixo Cadastrar O produto Antes de descarregar A coleta Eu vou aqui Para o retaguard Já escanei Esse código Vou clicar Em consultar Ajetim É um recurso Interessante Do sistema Ok Vou aproveitar Aqui os dados Certo Ele já trouxe Aqui a descrição Vou cadastrar Rapidamente Aqui Para poder mostrar Como que ele vai Se comportar Vou colocar Aqui como tributado Vamos colocar O custo Aqui Estou vendendo 850 Um exemplo Vou clicar Em sim Vou salvar Perfeito Já está cadastrado Volto No coletor Vou pressionar ESC Aqui Vou voltar No CTRL P Só para atualizar A informação E pronto Já apareceu A descrição Do produto Então Esse é o procedimento Que deve ser Seguido Cadastrar o produto Quando não aparecer A descrição Do produto Ali Porque o produto Não existe Não tem cadastro E vem agora Na opção Salvar Prontinho Ele já buscou O produto É só finalizar A venda Então você pode Adiantar Esse procedimento No seu estabelecimento Para evitar Que gere Muito tempo De espera Na fila Enquanto O cliente Está esperando Aguardando O próximo Da fila Ser atendido Você já pode Já fazer Uma pré-venda Vai escaneando Todos os itens E já manda Essa informação Para o seu operador Já vai auxiliar O seu operador Em um atendimento Bem mais prático Bem mais ágil Na sua loja Está certo? Na próxima aula Você vai ver Outra utilidade Desse coletor Te aguardo lá